O Amigo, é este o caminho para Bilbao? Se bem que é só em Maio, temos tempo. Já estamos a ver a placa, obrigados. Bem-vindos a La Road to Bilbao. Olá. Olá. Hoje estou muito bem acompanhado. Nós fazemos o Road to Bilbao, aos dois de cada vez. Porque três é sempre de mais. A cota do Road to Bilbao, a estrada é apertadinha. Portanto, só cabe em dois. E começou a bueda larga. É isto. Estás-se a transformar num carreiro mesmo. Já não é nem uma estrada. E um carreiro de terra batida. Para já. Sim. Isso já está a ficar estreitinho. Está a ficar estreitinho. Vamos ter que ir a Corta-Mato também. Tudo bem. Há de ter uma bela autorruta. Há de ter uma bela autorruta ali ao fundo. Os céus do mar são pequenos. A gente tem que ter força. Tem que ser forte. Há de acontecer. Há de acontecer. E então? Eu sei que tu não gostaste muito do jogo. Epá, não. Eu tive uma perspectiva completamente diferente da tua. Eu ainda não disse qual é a minha. Se calhar o live. Não, a gente já pré-falou. Conversamos sobre cenas. E eu vi live. Tu viste indiferido, não é? Eu vi live. Porque consegui não saber nada antes. Mas sim, indiferido. Mas conseguiste estar numa bolha coberta de ausências de netos. Uma bolha assim tão grande. É desligar as notificações do WhatsApp e não procurar notícias, não é? Eu estava no comboio. Portanto, era tranquilo. E quando cheguei a casa, puxei aquilo atrás. Retrospectivamente, acho que até não foi mal de todo. Agora, a questão é que, enquanto eu estava a viver aquilo, estava possuído, não é? Porque eu até achei que a gente começou bem. Até achei que entrámos bem no jogo. E até achei que, pelo menos até, mais ou menos, um quarto da primeira parte, a gente ainda estava a conseguir fazer o nosso joguinho. Só que depois vi que os italianos começaram a tomar conta do jogo e tal. Mas no final da primeira parte, achei que já estávamos a voltar à nossa forma natural de ser. E levámos um gol, assim, nos descontos da primeira parte. E balde de água fria, número um. Não sei se a culpa foi do Diogo ou se o Varela, que não marcou a posição, não percebi muito bem aquilo. Foi bom ter lido, como era geral, por toda a gente. E a Ruminho continua-me a assustar muito a forma como nós defendemos as bolas paradas. Mesmo muito. E acho que é uma coisa que ainda não está bem composta. Depois, na segunda parte, vi uma boa reação. Vi nós a tentarmos. E, opa, a bola do Fábio chateou-me bastante. Aquilo era um belíssimo golo que bateu nas duas traves. Espetacular. Não podia ser mais extraordinário. E as alterações do Vítor Manolo, eu achei que foram bem feitas. É isso que depois... É que a bola do Fábio é na primeira parte. Entendos. Pronto. Ficando na primeira parte. Eu acho que nós entrámos nervosos. Com um nervoso miudinho. Não sei o que... Tem uma justificação de ter uma equipa nova, estejam os jogadores ao tempo que estiverem. Alguns estão há muito pouco tempo, mas é uma equipa nova, uma forma de jogar nova. E um treinador que ele próprio tem pouca experiência. E ele próprio tem esse nervoso miudinho. E, portanto, acho que entrámos assim, cheios de nervinhos. E eles aproveitaram isso e caíram-nos em cima. E aquilo... Nós não conseguíamos sair, não conseguíamos ter bola. Depois acalmámos e dominámos o resto da primeira parte. E, como tu dizes, conseguimos até impor o nosso jogo. Não me parece que tínhamos passado por grandes calafrios, mesmo durante esse período mais nervoso. É, valeu, uns remates... Muitas vezes lá em cima, mas sim, uns remates. Nada de extraordinário. E, de facto, as grandes oportunidades são nossas. Quando dominámos o jogo, quando conseguimos ter saídas decentes para o ataque, tens o lance do Fábio. Tens, já nos descontos diantes do golo deles, curiosamente, tens um... De que ninguém fala, aparentemente, não sei bem por tu. Tens uma oportunidade flagrante, mais flagrante ainda que a do Fábio, em que o SAMU, ao contrário do que vinha acontecendo, falha a bola. Era só tocar-lhe o que fosse. Achas com o Namás que nós temos que aprender a colocar a bola no SAMU de outra forma, porque já não é no espaço, não é? Eu acho que nós colocámos lá a bola e ele não acertou. Pronto, acho que sim. Acho que temos que aqui... Eu e os outros têm que se entender melhor, porque continuamos a fazer... Ele ataca a primeira linha, mais próxima até do guarda-crinde e da linha de balida. Nós colocamos a bola... Tentamos sempre colocar a bola muito para trás. Outras vezes assistências... Estou-me a lembrar do lance do João Mário, já na segunda parte, em que ele tem campo para meter e acerta no primeiro defesa. E isso tem que ser durado, obviamente. E temos que melhorar. E eu não acho que nós fizemos uma grande exibição. Acho que ficamos um jogo muito aceitável. E, sobretudo, acho que não fomos inferiores em nada. Acho que o empate era um resultado aceitável. E, mesmo assim, ia-nos deixar um amargo que criámos mais e melhores ocasiões. Eles também tiveram. Mas percebes que sofrer dois golos em descontos é uma cena que, animicamente, nos deixa todos um bocadinho em baixo. Mais do que isso. Mas eu, animicamente, percebo. O que não percebo depois é a forma como as pessoas tentam justificar esse desânimo com análises teodotáticas e de jogadores e treinadores que não fazem sentido nenhum. Porque, objetivamente, foi isso que aconteceu. Eu devo dizer... Há um ano em que nós falhámos na primeira parte, para mim, as duas claras oportunidades de golo e depois sofremos aquele golo. Isso não tem a ver com o modelo. Não tem a ver com uma falha ali. Como tu dizes, porque defendemos mal isso também. Defendemos mal a bola parada e isso é a responsabilidade do treinador. Pois, claro. Sim. Não vamos... E acho que o Varela está em muito má forma. Não vamos elevar ninguém do que quer que seja. Agora, fazer transfer disso para... Somos peste, não nos jogarmos muito tão mal, somos terríveis. Não. Estamos a falar de uma equipa... Estamos a falar... Alásio. Tanto quanto eu consegui... Está em primeiro lugar do grupo da Liga Europa. Não, sim. Tem só vitórias. Mas eu nem sei contra quem é aquele lugar. Portanto, isso diz-me pouco. Diz-me muito mais o facto de lançarem fazer uma excelente época do campeonato italiano. Não é o mais fraco do mundo, seguramente. E o facto de ir em casa, por exemplo, eu acho que eles... Durante esta época, o pior resultado que fizeram foi empatar com o Milan. Empatar com o Milan. O Milan que ganhou o Real Madrid esta semana. É o Milan que foi ganhar a Madrid. Tu, Palminhas, que tem tanta sorte que nem se ganha o Milan e ninguém fala de ele. De resto, de resto, limparam todas as... Limparam-nos a nós. Sim. Mas limparam-nos a nós. Sim. Sim, sim, sim. De uma maneira que me pareceu injusta. A mim também. Este resultado não reflete o que foi o jogo. Agora, ah, mas nós podemos fazer melhor. Claro que sim. Podemos e devemos. Claro que podemos fazer melhor. E temos que fazer melhor. E estamos, parece-me, no caminho para fazer melhor. E portanto, não consigo perceber o resto. Podemos e temos. E temos que fazer melhor. E temos que fazer melhor. E temos, mas em relação à competição, vamos ver. Mas eu estou em quinto lugar. Desculpa, Silvio. É outra coisa que eu não consigo perceber. Se acabar a sua, esta coisa da quem não é que estamos a dizer, ah, porto, estamos fora. E se acabar a sua, nós estamos qualificados para o playoff. E temos que jogar os oitavos de final. E temos que apanhar alguém. E investir uma eliminatória aduíse. Certo. Também acho que o próprio modelo é confuso para a maioria, não é? Imagino que sim. E agora faltam-nos 4 jogos. Faltam-nos 4 jogos. Acho que nós vamos fechar isto com 16 pontos. Para que é que dá 16 pontos? Não sei. Na verdade, temos um jogo. Pode ser complicado. Eu não sei como é que está o Anderlecht. Mas, pelo menos, isto está a fazer. Acho que empatou com os tipos da Lutónia. Mas, acho que está a fazer uma boa prova. Não é nenhum que colou-se. Portanto, faltam 4 jogos. 4 jogos são 4 vitórias. Portanto, isto até dava 20 pontos, na verdade. O Anderlecht tem 10 pontos. Sim, mas neste modelo isso não me diz nada. Acho que continuamos cheios de possibilidade, de confiança. Acho que sim, que temos que melhorar. E acho perfeitamente injusto cair em cima da equipa. Que fez um jogo muito aceitável. E que, com as suas falhas, claro. Mas fez um jogo muito aceitável. E que merecia melhor sorte do que a que teve. Assim, como merecia, provavelmente, com o United. Outro jogo que transformamos numa coisa... Oh, lá está. Porque desânimo daquela porra, daquele gol. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas, lá está, num jogo. E assim eu vi na bancada. Um jogo em que nós estávamos a perder 2-0. E virámos para 3-2. Porque foi uma chance de serenata. Ah, mas uma chance de serenata está péssima. Continua a ser uma chance de serenata. Não é? Não é propriamente o estoril. E virámos para 3-2. E depois não fomos suficientemente maduros. Há uma coisa que eu tenho que dizer. Coisa que eu tenho que dizer. Ontem fiquei muito, muito maluco com as reações de... Vamos despedir o treinador. E porque isto é uma porcaria. E não sei o quê. E o presidente. E o presidente. Pá, nós no campeonato estamos a 3 pontos do primeiro lugar. Na Europa, na Liga Europa, podemos qualificar-nos. Não percebo. Não estou entendendo. Já ganhamos um título. Mas eu explico. Já agora. É assim. Grupo. Há um grupo de adeptos. Provavelmente isto até é mais rato de estudiar. Depois não tem transfer. Mas ok. Há um grupo de adeptos que vai sempre. Sempre. Alguns até de forma muito comedida. Mais comedida do que outros. Enfim. Vai sempre aproveitar estas coisas. Para tentar impor essa narrativa. Não é. No campeonato nacional. Com 10 jogos, 9 vitórias. É difícil, não é? O que é que eles dizem? Perdemos em Alvalade. Isto é uma coisa que nunca tinha acontecido. Nunca. 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 Não me lembro. Nunca ninguém viu. Perdemos em Alvalade. Eu, o Dremel. O horror. E jogamos muito mal. Depois jogamos melhor. Ah, mas está bem. Porque Alvalade. Portanto, não dá para falar. Na Liga Europa, temos um péssimo resultado na Noruega. Não. Certo. Sim, mas esse é mal mesmo. É mal mesmo. E depois têm que se agarrar a coisas como empatarmos em casa com o Manchester United. E depois, aí, depois tens o grupo da malta que desanima. Porque foda-se. Ganho da balda de água fria. Como tu estávamos a dizer. Comer os descontos. Duas vezes. Três vezes. Ganho da merda. Isto é. Aceitável. Mas ainda tens o grupo dos que vão odiar porque odeiam. Porque acham que não é aqui ao gajo. Portanto, é como tudo, não é? Eu deixo que não gosto. Mas desses grupos é assim. O primeiro grupo, acho natural. No sentido em que qualquer coisa que se faça vai estar mal feita. Até que tem que engolir. Quando tem que engolir. Sim. O segundo grupo. Opa, eu não entendo. Ah, isto é. Me dá agora ali. Isto é a última oportunidade para o Vitório Bruno. Última oportunidade. O que é? Uai. Por sempre. Faz sentido que o coloquem assim. Agora, a mim, o que eu espero é que a nível, a dois níveis. Para já, a nível da estrutura e da direcção e da direcção desportiva, seja claramente passado ao treinador e à equipa que, aos meus amigos, se isto lhe chega de alguma maneira às pessoas, seja, estamos a cagar isto. Estamos unidos e acabou. E isso basta. O Vilas Boas vai criticar a arbitragem no fim do jogo. E bem. O que eu acho, honestamente, bem. Em relação àquela equipa. E depois espero que isto acelere o crescimento, nomeadamente o crescimento do Vitório Bruno, que é um blindo completamente. E esteja-te a cagar perfeitamente para isso, porque senão, aí sim, pode complicar. Essa coisa de, ah, e a última oportunidade. Isso existe. Isso é estúpido. A última oportunidade é ir jogar à lua. Em casa de um dos principais rivais. Na primeira volta. Um dos nossos competidores disto, um jogo de tripla, esta é a última oportunidade. Mas se estão as mesmas pessoas que, se estás lá e ganhaste por 3-0, vão dizer isto. Bem menos de 5. Nós já ganhamos 5. Tu já disseste no último cabane que este ano a nossa liga está mais por baixo. Eu acredito em ti. Talvez a liga eu não a vejo. Mas nós já jogámos com a primeira parte. O que também contribui para nós termos, o que também contribui para nós chegarmos aqui com 9 vitórias, tendo feito jogos que foram uma grande merda. Certo, mas já jogámos com a primeira parte da tabela toda. Menos do Benfica. Portanto, ganhamos o jogo. Sim. Vai-nos faltar aqui o... Falta-nos este jogo. Na segunda falta vamos receber esta gente toda em casa. Em casa. E isso também vai contar. Mas voltando aqui ao Roto Bilbao. Tu Bilbao. É um facto que nós sentimos maiores dificuldades aqui porque o nível cresce e a ambição dos nossos competidores cresce em um bocadinho. Eu disse em agosto que nós estávamos a preparar-nos para um ano em que limpávamos, internamente limpávamos toda a gente e depois tínhamos que fazer aqueles 6 a 8 jogos que iam decidir as coisas. Vamos ver. Tem-se confirmado isso. Na Europa acho que o crescimento que temos esteve, até para crescer, porque como Deus nos permite ter tempo, os adversários não são assim tão fortes, não são adversários de Champions e permitem-lhes ter tempo. Portanto, não tem... Quer dizer, a United pode ser, mas ok. Acho que tudo... Sim, será. Como outros serão. Como o Malásio é um competidor forte, mas a maior parte dos jogos que podemos fazer nesta fase não é com eles. Esses já foram. Esses foram bem. E não correram mais, já agora. Mas acho que não está em causa a continuidade da competição e acho, sinceramente, que o que se monta e que há volta tem a ver com a forma como temos perdido estes pontos, que tem sido, de facto, um balde de água fria e se desanima. Tem a ver com isso e tem a ver com o facto de querermos que, porque sim, há muita força, quem não gosta é poder dizer que está tudo mal. E depois, a verdade, a grande razão, do meu ponto de vista, neste momento, para esta estupidez generalizada, não é generalizada, na verdade, mas é muito espalhada por aí, tem a ver com o iPhone 4500. O iPhone 4500, que é, ao meio, o Carlinhos tem o iPhone 4500 e ele também tem de ter um. Estás a falar que é do Sporting? Ganho 5-0 ao Manchester City, como é que eu não ganho 10-0 ao Alamo? 4-1, sim. Se eles podem, porquê que eu não posso? Não é? Porque tem uma equipa de 5 anos e um investimento de 100 milhões este ano. Nem vou a investimento. Tenho um projeto com solidariedade, com o mesmo líder, que passou por fases... Muito mais... E perdeu cenas e jogava pouco e tem os mesmos jogadores, endurou os jogadores e manteve toda a gente e não está no processo de alteração e, portanto, sim, estão sólidos e nós não. E, portanto, nós também temos que estar sólidos. Se eles estão, nós temos que ter. Em dois meses ou três? Não faz sentido. E, portanto, sim. E, portanto, o que acontece é mesmo isto. É fogo. Nós estamos tristes porque achamos que outros, que são nossos queridos, rivais diretos, estão melhor. E, então, é porque a culpa tem que ser de alguém. Minha é que não é de certeza e eu preciso muito ter este iPhone porque ele faz temas escataculares. Lembrem-se. Nesta altura, o que nós queremos dos nossos telemóveis é que dê para fazer chamadas. Está? É pá, e dá. Dá para fazer chamadas. Mas é curioso porque a maior parte dos adeptos... Agora até já dá para fazer mais umas coisas. Já dá para fazer umas coisas giras. Se o Fábio está a voltar, o melhor da equipa mudou. E regressou um bocadinho ao que estava no início. Precisamos de absorver aquele corpo ainda um bocado estranho que é o Samu, mas que já mostrou o que é que nos pode dar. E eu estou à espera. E que chegou depois. Independentemente. Claro. Independentemente. O que é diferente. Independentemente do que aconteça na Luz. Eu acho que se nós ganharmos 3-0 na Luz com golos do PP, Dani Namaz, Galeno, Diogo gosta de name-te, mas sem golos do Samu, nós vamos ter estas pessoas e dizer... Porque o Samu é o nós! É o nós! É o Marenga. Não dá o nada. Não estão a ver. Não estão a ver. Não traz nada de jeito. Como é que ele faz 90 sobre 90 minutos? O Galeno, sim. Agora o Samu... Pá, o Galeno não percebo. Não consigo. Olha, eu não consigo perceber. Ao contrário. Não consigo. O Galeno é o jogador de quem o jogador gosta. E, portanto, todos nós temos estas coisas, não é? Há a malta que punha a vossa coisa e o Rodrigo Mora desde agosto de 2001. O Rodrigo Mora, exato. O Rodrigo Mora. A gente se é titular. E a gente de ontem é criticado a entrada do Franco em vez do Mora para o lugar do Fábio Vieira porque foi isso que nos levou à derrota antes. Pá, eu não entendo... Eu não sei o que é que o Franco faz. Tu vais-me explicar o que é que o Franco faz, mas eu não consigo entender. Não consigo. Sim. Não consigo. Mas toda a gente sabe que o Mora é conhecido pela intensidade que coloca na pressão. Toda a gente via aquele jogo em que nós perdemos fisicamente, claramente. Então, o início do jogo até nos adaptarmos era assombroso. Sim, sim, sim. Aquelas disputas do Martim com o Nuno Tavares parecia um carrinho de rolamentos contra um caminhão-tiro. Sim, se o Mora tivesse jogado, ia voar. Não era isso que o Mora ia dar. Não era consistência física e muscular. Não era isso que se procurava. Também não ia pressionar intensamente porque não é a característica dele. E o Vasco não era melhor? E dado esta questão, o quê? Ia guardar a bola? Não dava. Como? Guardar a bola ali? Nós precisávamos de sair. Ok. Digamos, era que ter tido a inteligência para sair. Mas isso é outra questão. Portanto, não era uma questão do jogador. O Franco. Ali a opção era clara. O Tavares vier em déficit físico. Precisámos de pôr alguém. Sim. E o treinador, em vez de optar por... Por um namaz no meio. Por olhar para a bancada. Não, o treinador, em vez de optar por... Ok, eu vou retrancar isto para garantir este ponto. Se não, eu vou-me manter da mesma maneira. Eu vou pôr um gajo. Tem características semelhantes. Olha aí a diferença, obviamente. Só temos dois fábios. Tem características semelhantes. E vou pôr o gajo lá naquele lugar. O Franco entrou para o mesmo lugar que o Fábio estava a fazer naquela altura. Para fazer as mesmas coisas. E fez? Não tenho entendido. Ah, mas tu gosta... Mas não sei. Como o Fábio já estava a fazer há 5 minutos antes de sair. Porque eles, obviamente, estavam a crescer. E nós estávamos a procurar uma saída rápida. Que eu acho que é um dos problemas quando jogas com Varela e Eustáquio. E teve alguns problemas ali. E é por isso que o Nica é tão relevante. Lá bem era. E é por isto que o Nica é tão relevante. Mas acho que não vale a pena procurarmos. O Franco não pressionou o gajo que meteu a bola na área no lance do gol. Foda-se. O gajo estava a meio do nosso meio-campo. Sim, não é por aí. Quem disse que era encostado à linha, mais ou menos... Acho que foi mais o sítio onde estava o Pérez. O Pérez é que é um problema, não é? O Pérez não estava a fazer a linha. O Pérez foi lá para o meio da área. A bola foi a pingar. Não há muitas vezes aqui a corta. Um gajo sozinho na cara do Diogo. Mixe o Franco. Estou Franco. Se o Franco tivesse naifado o gajo dez vezes, ele não tinha conseguido mandar o Pérez. Não vale a pena. Eu percebo a frustração, mas acho que não vale a pena depois... Mas também é importante... É importante... Passado aquele momento... Passado aquele momento, não é? Já foi a frustração. Não pode. É um tanto de uma merda. Eu entendo. Acontece muito bem, não é? Mas depois prolongar isso e tentar fazer disso um argumento... É no dia seguinte? Já não entendo. Não entendo. Um argumento válido. Não faz sentido. E não. Não temos que despedir treinador nenhum. Ele vai fazer o caminho dele. Despedir treinador. Não temos que... É assim até ao fim. Até ao fim do ano é que eu este... Eu acho piada essa coisa, Sérgio. Há uma coisa que eu acho engraçada nisto. Engraçado não tem piada nenhuma, mas eu acho mesmo curioso. Que é... No início do ano, antes de ganharmos o título, não é? Antes de ganharmos a supertaça, falava-se de um ano de adaptação e de crescimento e tal e por aí em diante e que tínhamos que ter paciência. Sim, a expectativa era muito curta. E reconstruir equipa. Ganhamos o título. É pá, se não ganharmos tudo, na rua, treinador... Não me falem deste tema. Não é porque ganhas o título. Ouve, acredita que é como eu digo, é o iPhone. Ah, é por causa do Ruben Amorim. Aí estava tudo bem. Agora, se os outros estão bem, se os outros estão bem, então... Eu já quero estar, espero recuar também. Com calma, com calma e tranquilidade. Agora, eu aceito, porque as pessoas podem dizer, não é? Podem pensar o que pensam. Na verdade, a minha opinião é livre. Eu acho que este gajo não vai lá, não vai conseguir, não é o tipo que vai conseguir melhorar isto. Ah bem, mas um presidente não pode despedir um treinador porque... Não, mas não é só isso. É, acho que estão a ejacular um bocadinho rápido demais. Porque é mesmo cedo. É mesmo cedo. E para além de ser cedo, nós estamos neste processo de crescimento a ganhar. Sim. A ganhar. Vocês não estão a ver, mas o Silva está aqui numa produção de cãezinhos fofinhos, primeiro de quadrado, que não acaba. É muito complicado. A minha vida não está fácil. Aqui no meio do chungagada bicharada, mas eu vou... Olha, já tens música para fechar esta bosta. Chungagada bicharada, certo. E pronto, acho que é isto. E agora a seguir, já vamos jogar à Bélgica. E é o último jogo, assim, mais sério, que vamos ter nesta fase. E estou muito confiante que somamos por vitória o que falta. A luz. É um jogo de tripla. O facto de ser um jogo de tripla significa que é mesmo um jogo de tripla, não é? Porque estamos mais ou menos pressionados, porque acaba a época e ficamos em terceiro e... Não, de tudo. É um jogo de tripla, não é mesmo? Podemos ganhar e empatar ou perder. Claro. Mesmo. Mesmo. Podemos. Em qualquer jogo. E se não formos terraplanados, não é nenhuma vergonha. É o que é? Agora, não é uma questão de vergonha ou não vergonha. É uma questão de que nós vamos... Acho que vamos para ganhar. Claro. Não vejo nada de diferente. Não nos vejo inferiores ao Bélgica, não? Nem de... Ah, não, mas isto agora... Como alguém me dizia no Twitter ontem, acho eu, ou hoje... Ah, pá, não. Nós vamos falar de ter-se na mão. Porquê? Não. Nós estamos à frente deles. Quem vai de ter-se na mão são eles. Eles é que têm que ganhar, é sério. Eles, se perderem connosco, ficam bem mal. Sim, sim. Sobretudo, tendo em conta que... Ainda vão jogar Sporting e tal. E esta malta toda vai fazer muitos pontos. Muitos pontos. Nós, os Sporting, os Benficas... O Braga tem o Carvalhal, portanto, não vai fazer assim. O resto vai fazer muitos pontos. Muitos pontos. E, portanto, são importantes. Tu já estás atrás, como é o caso que o Benfica. Para nós, é sempre muito importante. Até porque podemos jogar contra o nosso rival favorito. E, portanto, queremos ganhar. Temos, temos que ganhar. Olha, Baías e Barones. Olha, eu não tenho... Barone para o Samuel. Porque não entregou aquilo que ele pode entregar. Na chance que teve de o fazer. Nem na bola acertou. Mas, sobretudo, porque eu começo a ver demasiado impaciente. E nem todas as bolas lhe vão chegar. E ele não tem que se esperar com isso. Tem 20 anos. Certo. Nem toda a gente o vai servir como ele acha que devia ser servido. E ele não precisa de se esperar com ele. E, sobretudo, ele não pode deixar-se estar atrás dos centrais. Porque assim é que nunca vai conseguir finalizar, não é? Que era uma coisa que ele me parecia que fazia muito bem. Que era antecipar-se de aparecer no ciclo 7. Por outro lado, também acho que a malta que o serve tem que aprender a ser vindo. Perceber melhor qual é o movimento. E já vai ser tempo de eles se entenderem a esse nível. De resto, eu não tenho nenhum Bahia propriamente. Olha, e o Diogo? Acha que foi que levou um franguinho? Mas também não tenho nenhum Baroni Baroni, não é? Acho que houve sempre momentos. Acho que o Fábio, quando vem para o meio, tem claramente um Bahia. Porque a abertura para o Galeno antes do Galeno é... Olha, mas se o Fábio começar a ir para o meio... E não é a primeira que fez aquilo muitas vezes? A posição do Namazo é... Para já? Eu não acho que, seja quem for, tenha que jogar por decreto. Isto serve para o Mora, serve para o Vaz de Pessoa, como serve para o Dani Namazo para qualquer um. Ninguém tem que jogar porque está aí. Eu agora tenho que encontrar aqui uma posição para ir estelhar a esquerda. Não. Não há, não há. Tchau. E para o Galeno. Mas eu acho que é o que tu queres do jogo. Se eu tiver que jogar em casa com o Espiril, e quero jogar com o Fábio Vieira, então eu vou pôr o Fábio a partir da ala. Ele tem é que vir mais vezes para dentro e para o meio, e isso vai me deixar aquela lateral mais desprotegida? Ok. E é um risco que eu assumo. Se eu estou a jogar a Itália contra a Lazio, e entendo que preciso de qualidade ali, então eu vou trazer o Fábio, vou arranjar outra pessoa para jogar ali, e vou trazê-lo para o meio. E sei que vou perder a impressão, sei que vou na pressão mais adiantada, mas vou melhorar a minha saída de bola, mesmo em contra-ataque, e vou melhorar a minha qualidade de passe para servir os avançados. Tudo é um treidão, não é? Em relação ao Namás, o Namás pode fazer qualquer das posições pela parte. Então tu podias trocar o Fábio e o Namás. Ontem aos 60 minutos, o Galeno fez uma assistência, não é? Sim. Já agora, depois disto, eu trocava a assistência dele pela saída dele, e o Namás podia jogar a partida esquerda tranquilamente, sem problema. Ou na direita, porque o PP rende muito mais ali, daquele lado do que do outro. Ele pode fazer qualquer das posições, se o treinador achar que é importante ter alguém que para além da intensidade, da capacidade física, do compromisso defensivo até, e às vezes exagerado, leva-nos a amarelos, se o treinador achar que tudo isso é importante, e para além disso ainda ter alguém que com capacidade para se juntar ao avançado, porque é um avançado ele próprio, então o Namás o tem em lugar. Se achar que precisa de um extremo, que vá à linha para assistir o SAMU, o Namás não é o mais indicado, não é? E isto da pessoa no meio vale para o Fábio, na minha modesta opinião, como o melhor do plantel, como vale para o Ivan Reimer, como vale para o Rodrigo Mora. Se acharmos que é aquele perfil que queremos ter ali, tudo bem. Se não, sempre que estivermos mais recolhidos e tivermos que sair, e tivermos muita dificuldade nisso, em uma parte larga da primeira parte, porque hoje está aqui o Ivarela, afundam muito, juntam-se muito aos centrais, e depois tu não tens saída. Depois a saída é feita por quem? Pelo Namás, pelo Galeno, e são jogadores de condução. Pelo PP, depois quando estavam em campo, são jogadores de condução. E os jogadores de condução, o que vão fazer é aumentar o teu risco de perder a bola ali e voltar, com a necessidade de recuperar, e é imposto, porque o adversário está subindo e está... É o problema que tínhamos antes do Namás estar a jogar. Sim, se eles rasgarem, sim, mas quando estás muito recuado, o Namás é o primeiro a sair, e à frente dele só está a mão, não é? É, portanto, ele tem que sair em condução. Até porque não tem depois qualidade, assim tanta, para combinar com quem quer que seja, logo ali, não é? O Fábio tem. O Fábio consegue encontrar a linha de passe para sair pela lateral, ou para jogar direto no avançado, sobretudo porque depois ganha uma outra opção, não é? Se tens dois a sair, passas a ter três, porque ele próprio não afunda lá atrás. Mas isso já é uma história de cremador, e não de nós adeptos, ele é que tem que fazer as opções, e nós já estaremos para lhe dar na boca, sempre que elas não funcionarem. No entanto, não é para o despedir. Então, eu dou o Baroni ao Varela. Acho que o Varela não está em condições. Acho que já não está em condições há vários jogos. Eu concordo com o teu Baroni do Samu, Baías, opá. Eu gostei do Fábio, sinceramente. Gostei mesmo. E acho que dá um Bahia. Não acho que é o fim do mundo. Também o resto. Binos. O que são Binos? Bino mais. Sim, sim. Corrijo. Eu dou um Bahia também. Eu dou um Bahia ao Eustáquio. Ah, e o Eustáquio? Sim, sim. Nem tanto pelo gol. O Eustáquio fez um belo. Lá está. Ainda na primeira parte, você é um equipe que já se um pensamento mais ofensivo e provavelmente aquela bola que ele recebeu e perdeu já na área teria sido mais perigosa. Mas os jogadores são o que são, não é? Não é característica dele. Mas fez um grande jogo. Fez um jogo defensivamente e também ofensivamente quando sepultou daquela amarra ali da primeira fase de pressão. Portanto, acho que fez um grande jogo e justificou a titularidade. Claro, como tu dizes, em vez do Nico, é discutível. Ah, pode. Podia ser Eustáquio. E o treinador fez isso. E foi. Sim, na segunda parte. Podia ter começado na primeira e tirá-lo depois. Mas isso são opções. Olha... E sim, nunca saberemos como é que este jogo iria ser Teria corrido se começasse a contar. Eu, no meu entendimento... Contra 10, desde os 4 minutos, não é? Ah, sim, exato. E o gamâncio do árbitro, que é um barónio muito grande, não é? Ah, claro. Ele estava muito aflito. Ah, eu vi o muito aflito. Ele próprio, vi assim as imagens, é um passapelão de foda. Pai, fui. Não, não, não. Dá a distribuir amarelos como se não houvesse amanhã. Bem, 11 para a Luz. É... E eu acho que o 11 para a Luz vai... E eu não sei o que o Vitória Pagano vai fazer ao Galeno, mas eu acho que o 11 para a Luz vai ser igual, acrescentando PP em vez de mamase. Fábio no meio. Eu não sei o que é que ele vai fazer ao Galeno, porque se ele insistir no Galeno, quer dizer que o PP vai jogar à direita, e eu acho que o PP ganha bastante menos. De melhor à esquerda, sim, também acho. Do que à esquerda. Portanto, eu manteria o PP à direita, e depois, e depois não sei, era do dia. À esquerda? Matias, o PP à esquerda. O PP à esquerda. Ou vou dar mais intensidade e mais capacidade de presença na área, e vou jogar com o Normand a partir da direita, ou vou manter lá o Fábio e acrescentar um médio, e eu aí não sei se é o Nico mais adiantado, como no início da época, se é um criativo como o Ivan Reina ou como o Rodrigo Mora, que não vejo que tudo isso vai acontecer. Não, acho difícil. Não vejo. Ou se, pura e simplesmente, quero ter dois extremos para sair rápido também, e portanto, jogo com o Galeno, o Samu e o PP, e puxo o Fábio para o meio. Eu acho que isso vai ser assim. Eu acho que a necessidade de ter a qualidade do Fábio Vieira mais presente no meio, mesmo que ele jogue teoricamente numa ala, ficou evidente. Portanto, eu acho que o Onze vai ser esse que tu disseste, com o Fábio no meio, e o PP e o Galeno, porque ele não vai abdicar do Galeno, com muita pena a mim. Eu não fiz. Eu acho que o Galeno era bom para, tipo, entrar como entrou no último jogo do campeonato, na segunda parte, depois das equipas mais desgastadas, fresquinho e tal, a correr, e isso era bom. Mas ele insiste em pôr do início, eu não concordo, mas para a Luz também ficámos com mais campo aberto, porque de certeza é que eles vão querer ganhar. Vamos ver. Sim, eu não sei como é que ele vai. Mais espaço nas costas. bem fica se são muito ofensivos, se não são muito ofensivos. São, são, parece-me que sim. Passo nas costas, também não é tudo que é necessário, que não é o Galeno que tem que correr para lá. Mas quem explora o espaço é quem lá mete a bola. E o que nós pedimos durante muito tempo em Itália, e foi isso que não funcionou, foi que o Galeno viesse com a bola lá de trás, não é? Não dá, não. Passasse primeiro pelo extremo, depois é que ia encarar o médio interior e a seguir ainda tinha o lateral, mesmo que estivesse muito adiantado. Não é assim. Não dá. O Galeno tem que sair e alguém tem que conseguir meter lá a bola. E é preciso ter gente com qualidade para fazer, como o Fábio fez no ano de segunda. Sim. No ano de segunda. Tal e tudo. Encontrar o espaço para o Fábio receber com algum tempo e deixá-lo olhar. É isto que eu tenho que fazer. Pronto. Até terça-feira. Até segunda ou terça. Terça, terça. Nós gravamos sempre, sempre no dia. Ah, nós gravamos sempre, claro, claro. É sempre em direto. É sempre em direto. Live, live. Beijos e abraços, mano. Abraço. Tchau. Tchau. É o Funga Gata Funga Gata Bicharada Vamos falar de animais e de como eles são Do periquito, do gato e do cão E outros mais também virão Talvez uma girafa, um macaco ou um leão É o Funga Gata Funga Gata Bicharada É o Funga Gata Funga Gata Bicharada Lá, 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 lá La, lá, 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 lá Bicharada